Você faz cocô na frente do seu boy? Não, cocô não. Sério? Não. Tem gente que faz, eu não acho saudável. Também não acho saudável. Xixi ou até faço? Xixi fácil, bonitinho. Claro, eu faço nele, inclusive. A Flávia Alessandra tá sempre me surpreendendo. É uma nânia, tá? Ela é uma rainha de verdade. Real. Oficial. Entendeu? É impressionante. Melhor a cara dela de que não te contei nada ainda. A melhor é a cara. Te amo, amor. Você gosta. Você gosta? E aí? Você falou isso? Você gosta? Ai, tá bom, eu gosto. Eu gosto. Numa noite fria? Numa noite fria? Na banheirinha ali, ó. É pra hidratar a pele. 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 É pra hidratar a pele.